Depois de dois meses de deflação, o custo de vida no Brasil dá sinais de nova alta. O IPCA 15, que é o indicador considerado prévia da inflação oficial, também apurado pelo IBGE, ficou em 0,16% em outubro. Com o resultado do mês, o IPCA 15 acumula taxas de inflação de 4,80% no ano e de 6,85% no acumulado de 12 meses. Assim como nos últimos meses, o recuo do preço dos combustíveis, na casa de 6%, impactou o resultado. Aliás, no período considerado na análise do IPCA 15, somente os grupos de transportes, comunicação e artigos de residência recuaram. Nenhuma das quedas superou o patamar de 1%. Os outros seis grupos de produtos e serviços pesquisados registraram altas nos preços, com destaque para vestuário, com alta próxima a 1,5%, e saúde e cuidados pessoais, cujos preços aumentaram na média 0,80%. Ainda segundo o IBGE, nove das onze regiões pesquisadas no IPCA 15 apresentaram alta no mês, sendo que a maior delas foi registrada em Brasília, 0,56%, com impacto da alta de quase 38% no preço das passagens aéreas. E a menor em Curitiba, deflação de 0,24%, influenciada principalmente pela queda de 6,58% do preço da gasolina.